Olá a você, tudo bem? E estamos aqui a advogada doutora Fátima Burejo, diretamente aqui de Recife, em Pernambuco. Queridos, e hoje vamos falar acerca de educação. Quem me conhece sabe, eu amo educação, educação é tudo. Eu sempre gosto de um entendimento que diz assim, olha, uma mente, uma vez expandida, ela jamais volta para o seu tamanho original. Que coisa linda, né? E hoje vamos falar, queridos, acerca de educação, educação no prato, educação de você saber se conduzir com o seu semelhante, né? A urbanidade, a educação é tão bom, você é tão bonito, não é? E depende de cofres, né? Tá certo? E vamos aqui, queridos, vamos falar hoje do FIES, aquele programa, né? De educação estudantil e tal. E estamos em pandemia, né? Estamos em pandemia e em função disto é natural que todo mundo está aí, ó, faltando grana, tá? Se estiver sobrando aí, você é um felizardo, tá? Então, em função disto já está tramitando ali na Câmara de Vereadores, está tramitando ali um projeto de lei suspendendo. Eles estão pedindo para suspender por 60 dias, podendo ser prorrogado por mais 60 dias, tá? A cobrança, né? Os pagamentos do FIES, tá? Esse projeto já está seguindo para o Senado, tá? A votação foi agora dia 28 de abril, né? Passado. Foi dia 28 e segue para o Senado. Eu acredito, posso especular aqui, que isto vai passar, queridos, sem maiores transtornos, tá? Eu torço de cá, você torce daí e passa essa informação para a FEM. Vou deixar aqui embaixo o link da matéria que me fez, né? Que me deu ali inspiração para trazer esse assunto para você. Fica conosco, curta, compartilhe e outras dicas virão. Tchau! Tchau!